Na maior parte do tempo, Jerry é um homem inseguro e covarde, que está sempre em busca da aceitação das outras pessoas, e por isso ele frequentemente vive fazendo coisas patéticas e deploráveis. Mas apesar de ser um inútil na maior parte do tempo, existem algumas vezes onde o Jerry realmente consegue fazer a diferença, e até termina salvando o dia. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te mostrar algumas das vezes que o Jerry salvou o dia. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, para continuar recebendo vídeos como esse. Espancou um vilão? Quando Rick se cansa de ser desafiado por vilões malucos, ele decide seguir o conselho de sua terapeuta, e simplesmente ignorar todos que aparecessem o desafiando. E com isso, enquanto Rick jantava com sua família, aparece um maluco que se chamava Mestre do Mijo, o desafiando para uma luta. Mas Rick simplesmente o ignora. Então, tentando chamar a atenção, o vilão começa a jogar Mijo na casa e a falar que queria fazer Golden Shower com a Summer. No entanto, apesar dessas provocações, Rick permanece totalmente calmo. Mas Jerry se revolta com as coisas obscenas que haviam sido ditas sobre sua filha, e por isso ele resolve ir tirar satisfações com o vilão. E como o poder do Mestre do Mijo era basicamente jogar Mijo nas pessoas, Jerry consegue lutar de igual para igual com ele. Mas quando Jerry pega um enfeite de Flamingo, as coisas mudam drasticamente, e ele consegue espancar brutalmente o Mestre do Mijo, que começa a implorar por misericórdia. Mas Jerry não dá ouvidos a ele, e simplesmente continua o espancando, e depois ainda o obriga a se desculpar com Summer por tudo que ele tinha dito, o que faz o vilão fugir chorando. Esse é o meu pai, meu pai tá ou, porra! Surpreendeu Beth. Enquanto faziam um passeio de carro, Jerry e Beth acidentalmente acabam atropelando um cervo, que termina ficando gravemente ferido. Então, vendo o sofrimento do animal, Beth comenta que conseguiria salvá-lo se tivesse os equipamentos necessários, mas Jerry duvida muito disso, dizendo que ela era apenas uma cirurgiã de cavalos, e que não conseguiria salvar um cervo. Ouvir isso deixa Beth incrivelmente revoltada, e por isso ela obriga Jerry a colocar o cervo no carro e dirigir até o hospital veterinário mais próximo, onde ela invade o lugar, expulsa a veterinária e começa a tratar do cervo. Porém, Beth acaba percebendo que antes de ser atropelado, o cervo havia levado um tiro. E com isso, um caçador também invade o lugar, dizendo que tinha atirado no animal, e que por isso ele o pertencia. No entanto, Beth se recusa a parar com os tratamentos, e por isso o caçador vai chamar seu advogado, que explica que existe uma lei que garantia que todo cervo pertencia ao primeiro caçador que atirasse nele, e que por isso mesmo que Beth salvasse o animal, logo em seguida ele poderia ser morto pelo caçador. Depois de ouvir isso, Jerry fica totalmente do lado do advogado, e por isso furiosa Beth o expulsa da sala, e continua com sua operação. Porém, um tempo depois, Jerry volta trazendo membros de um instituto servino, que poderiam levar o animal para ser tratado em um outro estado, onde aquela lei maluca do caçador não tinha efeito. Porém, surpreendentemente, isso tudo era um plano de Jerry. Ele havia contratado os homens para fingirem ser do instituto, e levar o cervo para um lugar na floresta, onde Beth consegue fazer a cirurgia sem nenhuma interrupção, e com isso salva a vida do animal, que depois é solto de volta na natureza. Jerry, esse foi o fim de semana mais romântico que eu já tive. Graças à sorveteria Pedra Gelada. Salvou a vida de Rick. Quando Rick, Maud, Samuel e Jerry invadem uma nave da Federação Galáctica para tentar salvar as duas Beths que tinham sido capturadas, eles resolvem se separar para poderem achá-las mais rápido. E com isso, Rick acaba se reencontrando com seu velho amigo, o Pessoa Pássaro, que tinha sido transformado em um ciborgue, e agora atendia pelo nome de Pessoa Fênix. Rick, então, acaba contando para ele que tinha matado a Tami, e por isso os dois começam uma batalha muito brutal, onde Rick termina sendo terrivelmente espancado. E quando ele já estava sem forças para revidar, as duas Beths aparecem depois de terem fugido para tentar ajudá-lo. No entanto, o Pessoa Fênix era forte demais, e ele facilmente consegue se livrar das duas, e depois volta para seu objetivo principal, que era eliminar o Rick. Porém, quando ele estava prestes a matá-lo, Jerry aparece usando um cinto de invisibilidade, e segurando o cadáver de Tami como se fosse um marionete, e com isso ele consegue chamar a atenção do Pessoa Fênix. Mas isso não dura muito, porque Jerry rapidamente se atrapalha e revela seu disfarce, o que deixa o Pessoa Fênix extremamente furioso. No entanto, a distração rápida causada por Jerry permitiu que a Beth espacial desativasse o Pessoa Fênix, que convenientemente tinha um botão de desligar nas costas. Salvou o dia com uma marionete, o único com um arco decente. Ele tem os seus momentos. Defendeu sua família? Depois que Rick e Morty transformam todos no mundo em Cronenbergs, eles mudam de realidade, e abandonam o resto de sua família para trás. No entanto, por serem geneticamente ligados à Morty, Jerry, Summer e Beth não eram afetados por aquele vírus que transformava todo mundo, e por isso eles se tornam os únicos humanos restantes no planeta. Inicialmente morrendo de medo e desesperado, Jerry começa a fugir. Mas depois de encontrar uma arma, ele se enche de confiança e começa a matar as criaturas. Depois disso, ele vai até o trabalho de Beth e a salva espancando um dos monstros com o pé de cabra, o que a deixa incrivelmente impressionada. Depois disso, extremamente confiante, Jerry, com a ajuda de Beth, começa a exterminar todos os Cronenbergs que via pela frente. E isso parece até reacender o amor dos dois. E depois que eles se reencontram com Summer, Jerry passa a fazer tudo ao seu alcance para de alguma forma proteger sua família naquele mundo destruído. Tentou salvar a vida de todos? Quando a família Smith descobre que o Rick estava usando um dispositivo para programar seu corpo adormecido para fazer tarefas durante a noite, todos começam a implorar para que ele também os deixasse usar esse dispositivo. E depois de muita insistência, Rick acaba cedendo, e com isso foi criado o que chamamos de família noturna, que nada mais era do que os corpos adormecidos da família, que estavam programados para realizar tarefas durante a noite. Devido a isso, as coisas começam a ir super bem para todos os membros da família. Inclusive, o Jerry começa a trocar cartas com sua versão noturna. E por isso, ele comunica à família que recebeu um pedido para que todos passassem água em seus pratos depois que comessem, porque isso ajudaria muito a Summer noturna, que era a responsável por lavar a louça. No entanto, Rick se recusava a fazer isso com todas as suas forças, o que resultou em uma batalha contra a família noturna. E por causa disso, a Summer noturna até desenvolveu um plano para que a família noturna assumisse o controle dos corpos permanentemente. Porém, graças à ajuda do Jerry noturno, a família consegue fugir. No entanto, depois de uma batalha muito maluca, todos terminam sendo recapturados, menos o Rick. Então, vendo aquela situação desesperadora, o Jerry noturno consegue mediar um acordo para que toda a família fosse livre, desde que o Rick concordasse em passar água nos pratos. Só por causa dessa atitude, o Jerry já seria o herói do episódio. No entanto, o Rick estraga todos os esforços dele, e continuava se recusando a passar água nos pratos. E com isso, ele termina condenando toda a sua família. Vamos pra casa, né vovó? Ótima ideia, Summer. E essas foram algumas das vezes que o Jerry salvou o dia. Deixe aí nos comentários se você lembra de mais alguma outra vez que eu não falei aqui. Valeu e fui!